E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo e nesse vídeo aqui irei mostrar pra vocês uma partida do torneio Battle of the Americas do Cortez no canal Games Kingdom na Twitch, o qual estará na descrição. E agora fique com o vídeo dessa partida muito boa. E bora lá. Aqui embaixo no canto inferior esquerdo, representando o clã Exxon Sports, temos a jogadora Nina, aqui em cima temos o jogador Reaper. E por aqui já tá no jogo um pouco, posso falar assim, safado. Não é safadão, é safado mesmo, rapaz. Vezes do Zipul, rapaz, Zipul não é jogo padrão nem pro resto. Vamo lá. Vê que você escolta de uma dona Nina em relação a isso. Vê que você escolta da Nina vai chegar ali já viu tipo cara tem uma coisa estranha rolando... tentando fazer uma terceira ação da base fake vai tratar seu adversário porém só vai forçar seu adversário a ser mais agressivo ainda não tem gás e vai tentando avançar gostei disso ela enganou ela quer enganar seu adversário né porque ela quer que ele pense que ela ele quer que ela pense que ele vai inteiramente somente que é fazer é uma tecnologia antes não tem 12 pontos sem gás no seco e vai tentando entrar mas aquele fanático está esperando contra aquele fanático vamos ver como é que vai ser o inglês da nossa queridíssima nina e na que hora tá segurando ele tá tendo ali a sua segunda base da base dela para poder enganar o jogador achar que vai um jogo de tease e nessa hora é legal porque o zang tem um jogo da mente no qual o cara fica tempo é deixou desistar do tipo pensando a pessoa vai ou não vai um rosto deu a pessoa tem que ficar pensando o tempo todo que vai reche não sou adversário eu falei que ele completou a gente vai já foi cercada e botar sem essa rainha para garantir que não pizesse nada para gente o que ele completou aqui tá achando a reis aceleração metabólicos que não é tem o upgrade do Zangnid que é super importante fanático de tira-tornmento e aqui no cenário portal tem galáctico que é a escorta tecnológica do jogador Protoss o tormento está saindo e vamos lá ali, tormento saindo, se zerando tomando muito dano e a fênix está avançando, vamos ver na linha frente como ela vai Stage 1 jenICA Eita coisa feita, isso que chega ali é que uma coisinha feita chegou aqui provavelmente fora minera 1 perdi aqui inteira, vamos acompanhando aqui o avanço do seu adversário tá ali avançando com aquelas duas adeptas, chegou ali com aquela hora para dar apoio e afugentou aqueles sanguinídeos que iam tentar atacar ele 35 e 12 com 35 e 16 ficou bem aqui de base em ambas as partes, 3 bases com 2 bases que é extremamente normal e já tá tirando ali o que é um portal, sim, é uma central de robótica então eu acho que está saindo e tem bastante sanguinídeo, né? depois a gente está saindo e a minha incomodora ali, ela já está tirando o antro então ele só avançando, vamos ler o avanço, vamos ler os avanços daqueles sanguinídeos sanguinídeos avançando para cima do seu adversário e, de tormento, gente, nelas, adeptas, estão atacando o seu adversário e chegou ali tentando tentar atrapalhar o jogador Zerg, mas a Nina, rapaz está tirando no jogo que nem um furacão, saiu com aquele fanático, não conseguiu matar aquele fanático 3 bases, agora está tirando ali, ninho de tatu-bomba covil de hidralisca e o conselho do crepúsculo aqui o jogo ali continua avançando aliançamos aquela vigia indo um pouquinho para frente vamos lá, vamos lá, comei com a vigia, né? vamos lá, vamos lá, saindo agora ali os aguarda 38, os agnídeos estão saindo duas hidralisca uma carga e colosso por parte do protótipo vamos ver como é que vai ser, cara, posso falar uma coisa se a Nina conseguir tirar dois colossos ela consegue uma vantagem muito boa para esse engage mas, nada muda o fato que o jogador hiper quer atacar ele tem somente 3 bases com outras bases significa ele não está perdendo, perdeu tempo fazendo a sua quarta base e faz puxando seu jogo macro no hiper, que é porque quer acabar com o jogo daqui a pouco e mesmo sem o upgrade do rolar do tatu-bomba mariano, olha ali o lindo avanço do jogador olha ali duas, onde eles já foram ativados vai tentando avançar tatu-bomba rapaz, campo de força utilizado muito bem o jogador inutilizou aquele status bombas e jogadora Nina fazendo uma velíssima defesa fala velíssima, é linda mesmo porque literalmente acabou com o exército zerg jogadora menina Nina que agora conseguiu vantagem do dobro de exército um pouco mais dobro de exército e tem nove trabalhadores a mais tá de muito orgulho da Nina seu adversário sabe que não pode parar tá mandando mais tropas para atacar olha só pra ver pra ver se ela já tem a quarta base sim, pra ver se ela já tem a quarta base tem quanta base vai tentando avançar quando uma chama atenção ou outra vai tentando ali entrar na base pra matar os seus seus caracas, suas probes já conseguiu matar duas probes vai tentando recuar mas agora vai morrer porque porque sim né rapaz porque essas probes aqui não valem muita coisa opa porque essa análise quando uma ideia for a gente tá aquele bichinho ela tá tendo a tempestade jogador jogadora protegendo tempestade aqui os templários e o jogo continua jogador continuando aqui pilar energético nexus eles estão avançando e nós temos aqui essas tropas vamos ver como vai ser essas tropas e que isso ripern ripern matando ripern usando nela em os lendis ali entraram estão fazendo dano ela já perdeu 10 trabalhadores mas a Nina deixou a porta aberta e o jogador está fazendo a farra mas a Nina está dando um troco aqui e atacando o seu oponente que jogo continua continua olha só que jogão que está acontecendo porque olha avanço do jogador rainha atacando ele estava tentando focar enquanto isso aí o jogador rip tentando dar o troco ali é um bichinho de maluquíssimo entre os jogadores vamos ver como vai ser mais deficiente eu aposto na Nina tudo bem se você aposto na Nina porque a Nina já dividiu a base do seu adversário é o mesmo que nem guerra sul contra norte quando uma batalha rachou ao meio o império do sul mas vamos ali avançando olha o avanço ali do jogador está avançando para ele fez o chamado estratégico o caos estratégico o jogador ali tem pistade pegando fogo nas tropas ali as tropas dele morreram e chamou as tropas ali já tem até o imortal para lhe dar contra aquelas baratas e vai avançando o jogador ali contra ele ele que tem dez trabalhadores e quarenta de exército e ela não e ela não for o ataque na base dele não que é o jogador hiper vamos lá para ver quem vai para a final para isso pessoal o senhor tem desejado você na minha conta hein aqui na live então não não p com ele e vai para o jogo aqui em cima aqui em cima representando os protosses e o clã exxon spot tem o jogador Nina na zero aqui embaixo tem o jogador o jogador ripper e o jogador no jogador Vamos ver dessa vez o que ele vai aprontar Hiper, hiper, hiper Faz fazer o que eu tô pensando Se for fazer Você é meu herói Eu faço 4.300 de minério Não Eu faço trabalhadores de míssil Não tô falando de sangão Porque eu acho que sangão É figura primordial pra entender o que vai acontecer no jogo Agora Isso mesmo que eu esperava E Pra atrapalhar ele tá fazendo Uma incubadora na cara do seu oponente O oponente já tá tirando ali agora o seu núcleo cibernético E já tá tirando do seu Fanático O mãozinha, olha só lindos, lindos que eles vêm da sua usina já viu Já tá saindo ali nós temos ali o pilar energético Ele que não tá nem escondendo Que não tá nem tirando do pul E tá avançando pra cima da jogadora menina Vamos ver como é que vai ser esse confronto entre os jogadores Olha ali o jogo que tá acontecendo Aquele portal ali tá tendo muito dano Ele cancelou ali e vai tentando adentrar e te falar uma coisa rapaz That's working Just do it Gai Vamo lá E agora funcionando o seu ataque Ele já mandou aquela situação Tentando cercar os seus oponentes Vamos ver como é que vai ser E jogador cibernético Que não tá podendo fazer muita coisa não Atirando ali Atirando ali aquele canhão de fótons E tá tirando também ali o que é um portal intergaláctico E tal Canhão de fótons O portal intergaláctico As garras espinhosas estão saindo E ali eles tem apuros hein Vou te falar Apuros bem grandes Eles se encontram E vai subir né Então subir tá com medo de subir Tá com medo de subir Viu A doa Ripper Ripper tava com medo de subir Mas agora sim Ele está subindo Não tá não Avança e recua Rapaz A ação de Zanguinides Aqui é muito emocionante Viu Porque você não sabe o que vai acontecer Ele vai pra cima Vai pra trás E vai Já vai por ali né Aquelas duas garras de espinhos A garras espinhosa Eu fiquei fazendo um joguinho Muito bonitinho Rapaz do céu Jandona de surpresa E agora sim Posicionou As duas garras De espinhos Pra cima dela Mais uma lagartinha Ele está sendo Póximo do caminho E o de fotos Também Vai tirar Uma bateria De escudo E Ataque dele É muito forte Doze garras Estão saindo ali Vamos ver como vai ser o combate Lembrando Que aquela A única coisa Que pode matar Aquela destruidora São as duas rainhas E nisso Ele consegue Fizar bem Contra ela Porém 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 Como é que vai lidar Contra isso Que o Como é que Esses Vão lidar Contra isso Eu não sei Porque A situação Tá muito difícil Ali Olha ali O combate Acontecendo ali Lagartas E espinhosas Tendo toda A diferença Nesse Engage E chegou Ali Chegou Aquela Rainha Chegou a rainha Rainha Chegando ali Pra atacar Ele ativou O escudo Ele ativou O feixe Daquela Distridora Que está ali Fazendo um dano Né Uma beleza Ela está saindo E jogador Dora Nina Capaz A Nina Tem uma chance De ganhar só Que é Ela vai ter que Após matar Isso aqui Que ela vai conseguir Matar A princípio Ela vai ter que Entrar em ação Rapidamente Vai matar Aquela Lagartas Uma lagarta Ali Pra defesa Antiaérea Vai matar Rainha Sim Matar Rainha Mas saiu Saiu Vai morrer Esse bichinho Aqui Vai sair E ele Que tem A todo Tempo Impossível Do mundo Perdeu Aquela Distridora Que não Era pra ter Perdi E o Rippo Está só Defensivo Perdeu Ainda Ainda Ia ter Jogo Mas A gente Teste Que está O Jogo 1x1 Porque Ele está Muito Na frente Não vai Parar De Floodar Trignejo E Pensa Que ele Está Floodando E Jogo Na Tela Aqui embaixo tem o jogador Nina, representado do canal Exxon Esporte, com a equina na esquina do jogador, Ripper de novo, com estratégia bizarra, de 12 pull, Ripper se não me engano tem um jogo que eu narrei, ele fez 12 pull, ou estratégia de rush equivalente, ele vai tentar fazer a mesma coisa, né, porque, porque, talvez funcionando, vamos tentar fazer sócio também, ele tá somente contra Nina, e, ele, pra vencer a Nina, ele não pode ficar, se ele não pode, como que eu posso falar, e pra vencer a Nina, ele não pode, deixa eu achar, já pôde até ter esses queijinhos aqui, o jogador Ripper, hein. E, então, ela avança, né, ela tá fazendo 6 agnidios, e vamos vendo, onde é que vai fazer, pena que jogadora, pena que a Nina, também não tá fazendo um jogo tão ortodoxo dessa vez, mas, vamos ver como vai ser a defesa da Jodoranina, vamos ver que tem um buraco pra passar aqui, e, já vai, fazendo sua usina, a Jodoranina, que já esperava que o adversário fosse aprontar uma dessa, se ela não vem na sua segunda base, vai facilitar sua defesa, vamos ver se a escolha dela foi boa, ou ruim. O jogo já vai, continuamos ali, o jogo continua com aqueles signos ali, avançando pra cima do jogador, do jogador, do jogador, Alexandre ali, avançando ali, vamos ver o jogador ali, não está bem defendida, não quer deixar o adversário, mas também não pode perder aquela, aquele duque supernatural, mas, mas, já tem 2, já tem 2, ok, já tá tirando do seu, núcleo, duque supernatural, já saiu, ok, olha, na minha visão, sem não fazer muita besteira, o jogo já é dela, mas vamos ver como é que vai acontecer, porque tudo depende, do, continuar, desse jogo, aqueles, realmente, o jogo, acho que já era pra ela, já era pra ela, porque, pra ele, porque ela, literalmente, defendeu o que ele fez, porque agora, ela vai tentar matar aqui no seu oponente, vamos ver como é que vai ser o ataque, dela, ao seu adversário, tentando fazer, o que agora, é zangão, e ali avançando, e por ele que foi uma caninha de triste, o projeto deu errado, e vai tentando, e vai avançando, agora, com a Nina, avançando pra cima, do jogador, olha ali, o avanço, dos 2 fanáticos, atacando, atacando, aquela incubadora, pra negar que ela saia, acho que eles vão conseguir negar, viu, nega, negada, 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 negadão, e vai focar pra matar aquele, desangor, ele acabou de morrer, e, mas pegou é muito, Zagnid, não completou a shade, mas, porque não, vamos avançar com, esses fanáticos, e tudo, afinalamento, favorece o protoss, viu, rapaz, não vá nesse afinalamento, eu vi que ela já tá tirada do, do, destruidor, assim, senhor, eu vi, destruidor, já tá saindo, destruindo a base, do jogador, aqui, pra estar totalmente em segredo, para que ninguém veja, e ele está ali, avançando um pouco, né, avançando um pouquinho, só a rainha segurando, mentindo o saldo da terceira base, jogadora mina, e acabou de sair, correu a destruidora, ali, avança, né, vamos ali, avança, ali, o avanço, daqueles, vamos ali, vendo, que avança, né, vamos ali, rip ali, tentando dar o contra-ataque, de novo, contra o seu adversário, vamos ver como é, tá, a linha, cara, a linha, tá bem, defendida, bem, até, demais, e, mais, decididor, está saindo, se eu fosse ela, atacava direto o meu oponente, porque, acho que está tendo muito tempo, aqui, na teoria, o seu adversário não tem nada anti-aéreo, se eu posso falar, se eu fosse de jogo, você vai fazer isso aí, parece que ela vai fazer isso mesmo, hein, jogadora mina vai fazer isso, que eu acabei de falar, que ela está enviando aquelas, aquelas destruidoras, para, em cima do seu oponente, avançou, caraca, eu confesso, eu não entendi, jogadora mina, ao invés dela, e logo, para acabar com o jogo, não, ela está dando tempo, para o protótipo, destruir o seu pináculo, porque, se ela, quanto antes ela ataca, com esse cenário, mais, a maior verdade é ganhar, somente com essas destruidoras, se você deixa na sua, topo terrestre, deixa a topo terrestre para a defesa, ela está ali, avançando, vamos vendo como é, que vai ser o ataque da jogadora, mina vai ser um jogador, hiper, olha ali, o confronto, não tem cenário, já recuo, você recua, menina, está com medo de dois negócios, eu não estou entendendo, está com medo de dois, está com muito medo da dor mina, mas, ela vai atacar com tudo que ela tem, mas, 20, 50, é muito grande a diferença, vamos vendo ali, aqui vai ser o confronto ali, agora sim, foca na rainha, agora, vou ter que focar nessa rainha, vamos ver se vai focar na rainha ali, você vai escutar, não focou na rainha, jogadora mina, está recuando, agora sim, recuando, porque, no 3, não tem muito o que fazer, mas, esses, os adeptos aqui, vão ver toda a diferença, acontece agora sim, ataca com tudo, jogadora mina, olha que ataque sensacional, adeptas, atirando as suas lives, acima do seu adversário, a distribuidora, já atacando o seu oponente, no milho trago, rodada aqui, a razão está aqui, mas, ela já atirou, o quê? É isso aí, galera, muito obrigado por assistirem o nosso vídeo, se inscrevam, compartilhem, comentem, acompanhem o nosso canal pelo Facebook, sigam-nos no Twitter, um abraço, e tchau! Tchau!